Comecei a tocar muito cedo, com uns 3 anos de idade, fazendo baby class, tocando flauta doce, violino e piano, já direto. Com 8 anos eu vi um menino tocando violino, solando com uma orquestra sinfônica, com a estadual, e eu falei, ah, quero fazer aula com o professor desse cara, porque o cara é o máscara, não sei o que e tal. E aí me apaixonei pelo violino, comecei a tocar violino clássico, e fiquei até o final da faculdade fazendo violino clássico, só que no colegial eu comecei já a tocar o MPB, tocar forró, tocar choro, tocar jazz um pouco, e resolvi ir para esse lado aí do violino popular também. Quando eu toco música popular, eu me inspiro em outros instrumentos, então, muito na rabeca, mas também, quando eu toco choro, eu me inspiro muito no bandolim, ou na flauta. Eu gosto muito do Jacó do bandolim, da música de Holanda, do Dominguinhos, do acordeon, então, tipo, eu me inspiro muito também no resfulengo do acordeon, quando eu toco forró, e na voz também, né, porque violino, tipo, canta bastante. Então, é interessante isso, porque como não tem uma referência de violinista popular, você tem que inventar um pouco, né, então, isso que eu acho legal também, assim, de explorar esse lado do popular. Eu primeiro fui para os Estados Unidos, porque lá eles têm uma escola de violino popular já grande, né, tem muito violinista de jazz, tem muito violinista de bluegrass, que é tipo uma música country, misturada com jazz, assim, e aí eu fui para ver isso aí. Depois eu fui para a França, que também tem uma tradição grande de violino jazz, desde o Grappelli, o Jean-Luc Ponty, e aí eu fui para lá, numa escola de um grande violinista, que eu acho o mais espetacular hoje de jazz, que é chamada Didi Elocute. Fiquei dois anos nessa escola com ele, só que eu nunca toquei profissionalmente jazz, né, eu estudava jazz, e desde que eu cheguei na França, eu entrei num grupo de forró. Então, eu fiquei durante oito anos e meio tocando forró, vivendo de forró, assim, o que eu pagava e pagava minhas contas era essa banda de forró. Se eu não tivesse saído daqui, eu estaria muito provavelmente tocando música clássica ainda, isso que é muito louco, porque eu já estava inserido nesse meio clássico e aí era difícil de sair disso, porque quando você entra num outro meio, que o meio popular é bem diferente do meio erudito, os cachês são muito menores no começo, então eu já estava tocando em orquestra, eu estava ganhando dinheiro, sabe, então eu não ia conseguir falar não para trabalhos que surgissem, assim, e aí eu saí e foi como, tipo, cortar o cordão umbilical dessa música clássica, sabe. Esse primeiro CD, no meu nome mesmo, no meu trabalho solo, foi logo depois do Prêmio Visa, de 2004, que eu participei e vinguei em terceiro lugar, né, e o Prêmio do Júlio Popular. E tinha uma música que era uma canção, que era um shot, e como o Dominguinhos é o meu ídolo mesmo, assim, acho que um dos músicos mais completos do mundo, acho assim, acho ele demais, canta pra caramba, tudo que ele toca é lindo, sabe, encosta na sanfona, só sai música bonita. A produção era do Hamilton de Holanda, e ele ligou pro Dominguinhos, falou, pô, você não quer vir fazer, tal, não sei o que, tem tudo a ver com você, ele veio, e foi super legal, porque ele veio total, aprendeu a música, cantou, não sei o que, e ainda por cima, quando eu perguntei quanto que eu devia a ele, ele falou, deve nada, falou, tipo, não, é um prazer, não sei o que, tá começando, foi, tipo, demais mesmo, assim. Meu segundo CD, e o meu terceiro, meu segundo, eu gravei sozinho em casa, sozinho no meu home studio, na verdade, tocando vários violinos, tal, e um violino normal e o violino uma oitava abaixo, e aí eu fazia arranjos de quarteto, quinteto, às vezes uma orquestra mesmo de violinos. A temática dele foi de músicas em três por quatro, quase só valsa, assim, e o terceiro foi esse, que é o Ricardo do Resto pra Crianças, que foi só, a temática só de folclore infantil brasileiro, e agora eu tô lançando meu quarto disco, que é só de músicas minhas, são doze faixas, onze são minhas, que eu gravei quase só em trio, que tem um pouco a ver com a minha volta ao Brasil também, que chama Aqui é o Meu Lá, tem um monte de influência brasileira, mas tem umas influências também de música do mundo.